Você vende seu amigo? Eles sabem que você está na rua? Comida aqui... Opa! E as coisas passaram Ok... Fala, campada de gente fina! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Scol, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, vai ter um sorteio aí, 5 prêmios de 500 reais, lá no meu Instagram, no dia 1º de outubro, o meu Instagram está na telinha. Hoje, pessoal, hoje eu vim até Roxbury, até Roxbury, pessoal. Olha só, estou aqui em Roxbury. Para quem não sabe, nós começamos um quadro novo no canal, onde todo domingo eu apresento um bairro de Boston. Eu fui subindo do sul até o norte. Por enquanto eu estou mostrando os bairros do sul aqui da região de Boston, Matapã, West Roxbury, Jamaica Plain. Eu pulei um pouquinho, fui em Brighton. Dorchester é dividido em duas partes, pessoal. Dorchester é dividido em duas partes. Tem Dorchester e Middorchester. A cidade de Boston dividiu Dorchester em duas partes. Aquela parte lá da Cracolândia, lá em Middorchester. Depois eu vou mostrar Dorchester para vocês no outro vídeo. Dorchester é uma região muito perigosa também. Middorchester também é muito perigoso. Matapã é perigosa. É uma das cidades perigosas de Boston. Claro que todo bairro tem a sua região boa e a sua região ruim. Aqui em Roxbury, nós estamos aqui na região de Fort Hill. É uma região aqui, um neighborhood, uma vizinhança de Roxbury. Roxbury, eu dividiria Roxbury em duas partes também. A parte boa e a parte muito ruim, porque Roxbury faz divisa com a Cracolândia. Aquela região mais da Cracolândia lá. Nós estamos aqui há dez minutos caminhando de lá. Eu vou mostrar para vocês lá. Eu fui lá na Cracolândia e encontrei duas pessoas viciadas. Conversei com elas, duas mulheres. Conversei com o pessoal na rua também, que falou um pouco. Aqui nós temos uma esquina aqui em Roxbury, uma interseção de cinco ruas, que algumas pessoas chamam de Esquina da Morte, por conta que tem muito tiroteio lá nessa esquina. Aqui é a Dudley Street, com a Magazine Street, com a Hampstead Street e com a Blue Hill Avenue. Vou mostrar para vocês essa interseção. Aqui é a região bonita aqui de Roxbury. Essa aqui é a área bonita. Nós vamos mostrar aqui a área bonita um pouquinho. Assim, nós vamos dar uma caminhada aqui e depois nós vamos caminhar lá para aquela região, a região mais perigosa da cidade, aonde que eu bati um papo com a galera. Beleza? Vamos lá e vamos destrinchar sobre esse assunto. Só eu, você, você e eu. Aqui pessoal, essa área aqui de Roxbury, essa área é a área bonita. Se você subir aqui direto, subir essa aqui na City Street, você vai sair lá na região ruim de Roxbury, que é lá na Cracolândia, lá na divisa com Dorchester, no Mid Dorchester, né? Você vê que as casas aqui são bonitas, ó. As casas bem bonitas. Aqui é um bairro de pobre e de rico. Um bairro que faz sua divisão. Então, essa região aqui, a região cara de Roxbury. Aqui é bem bonitinha essa região e eu acho interessante. O que que aconteceu? Aqui também antes era perigoso, há uns 10, 15 anos atrás, quando eu mudei para Boston. Brockton, mas as pessoas foi, as pessoas com dinheiro, foi comprando, foi comprando, comprando, comprando. E foi tipo empurrando a minoria, o pessoal mais pobre, para aquela região e eles estão fazendo isso. E estão mandando, eles estão forçando as pessoas irem para Brockton, para Randolph. Aqui, é bem, aqui já é bem bonita essa região aqui. Olha só. Nós vamos subir um pouquinho, vamos subir um pouquinho, vamos lá para a região mais pobre lá. Região da Blue Hill Avenue, vou mostrar para vocês lá a Rua Sangrenta, né? A Blue Hill Avenue, a Esquina da Morte, que muita gente fala que é a Intersection of Death. Interseção da Morte, que tem muito tiroteio. Mas aqui em Roxbury, essa região bonita, igual todo mundo mostra a região bonita. Igual vocês já conhecem, quase tudo de beleza aqui dos Estados Unidos. Não tem muito o que mostrar mesmo, porque a região bonita é... Todo mundo mostra e vocês tem então conhecimento. Mas é muito bacana aqui. Eu vou andar um pouquinho aqui e nós vamos chegar lá na região, uma região mais pobre lá. Conversar com os mendigos, vamos lá fazer aquele videozão para a gente. Vamos dar um pulinho aqui e vamos lá ver, bater esse papo com essa galera. Essa aqui, pessoal, é o que eles chamam de... The Blurist Street in Boston. Rua Sangrenta de Boston. What's up, my man? How are you? The Blurist Street in Boston. Rua mais sangrenta de Boston é a Blue Hill Avenue. Aqui a noite tem muito... Muito tiroteio. Muita morte. Aqui o bicho pega... What's up, brother? You... You leave over here? Want to talk to you? Ele não... Ele não... Ele não quis falar. Mas aqui... É complicado. A pintura bonita aqui. Por que eles dizem que é a cidade mais perigosa, a cidade mais perigosa em Boston? Não sei. É verdade ou Dorchester é o pior? Dorchester é o pior. É o pior. Sim. Eu faço um vídeo para as pessoas no Brasil. Sim. Cada sondagem eu falo em uma cidade mais perigosa em Boston. Sim. Mas... Mas... Apenas uma milha é a parte mais perigosa de Dorchester, não? Sim. Eu acho que é aqui... Você sabe... Mas... Eles dizem que o Blue Hill Avenue, eles chamam de blotest... Posso mostrar para você na câmera? Sim. Eles dizem que o Blue Hill Avenue, eles chamam de blotest... A blotest street em Boston. Sim. Por que? Basicamente, porque há muitos crimes... E, tipo... E, tipo... E, tipo... É só sobre, o que? Drogas? Sim. E, tipo... E, tipo... E, tipo... Eles têm, tipo... Rivals? Sim. Do Drogatapan ou Gengsimetapan? Ou você não sabe? Não, não. Não. Tudo bem, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, galera. Que pessoal. Ele falou que tem brigas, né? Grandes rivais aqui, por isso que... É... Complicado. Complicado. Ei, o que é? Você mora em Roxbury? Sim. O que é o seu nome? Mary. Mary. Mary? Sim. Mary, por quanto tempo você mora em Roxbury? 20 anos. 20 anos? Sim. Quanto é perigoso aqui? Bem, é perigoso. Qualquer lugar é perigoso. Roxbury é perigoso como qualquer outro lugar. Por que... Por que eles dizem que, Ted Ovedere, naquele lado, Dudley, Blue Hill, Magazine, eles dizem que Ted Ovedere é realmente perigoso. Tem muitos filmes lá? Sim. Tem muitos filmes em todos os lugares. Muitos filmes em Roxbury, Dorchester, Malapéia. Em todos os lugares. África, em todos os lugares. Em todos os lugares. Tem perigoso. Você mora por aqui? Sim. Eu moro em Doolish Street. 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 Como você sente que mora por aqui? Eu me sinto que mora por aqui. Eu me sinto que mora por aqui. Eu moro por aqui por 30 anos. Quando os filmes aconteceram. Eu não vim toda noite. E os filmes aconteceram. Ok. Obrigada. Ok. Essa área aqui não é boa não, pessoal. Olha. Essa área aqui não é boa não. Olha. Olha só. Comida aqui. Opa. Olha esse prédio. Olha isso. Isso daqui já... Aqui já é a Blue Hill Avenue. E nós estamos aqui na Blue Hill Avenue. Aqui já é mais... Mais feio o negócio. What's up bro? How are you? Aqui já... Olha. Tem grade em tudo já. Aqui já é complicado. Aqui chegando ali ó. Chegando ali ó. Eu vou mostrar pra vocês. Onde que... É que teve o assassinato da... Não foi um assassinato. Um tiroteio. O camarada passou na moto. No 340 da Blue Hill Avenue. Bem aqui pertinho da... Esquina da Morte. Aqui. O tiroteio que teve né. Foi aqui no 340 da Blue Hill Avenue. A porta tá... 340. 340. 340. Porta até de metal ó. Foi bem aqui que... O camarada passou de moto. Atirou na mulher aqui. Olha só a situação. Tudo fechada. Esse é o prédio. Sai fora daqui que... Deve ter... Gente me vigiando aqui. Muitos roubam aquelas bicicletinhas azuis ó. Olha lá. Eles... Eles roubam as bicicletas azuis né. Que na verdade é pro pessoal usar e devolver. Aí os... Os mendigos roubam e não... E não devolve não. Aí fica perambulando pelas ruas de bosta com as bicicletas. Isso é... Comum você ver... Aqui ó. Uma área... Bem antiga de prédio. Olha as grades. Aqui como que é. Todas essas lojas aqui puxam as grades durante a noite. Que é... Que é complicado essa... Essa avenida aqui. Olha o... Olha o gueiro aí ó. Isso daqui é o verdadeiro gueiro ó. Olha a sujeira. Complicado aqui. Pessoal essa aqui. É o que eles chamam da... A esquina da morte aqui. Muitos chamam. Olha só pra isso. Essa é a... Dudley. A Dudley com a Blue Hill. Ali a Dudley Street. Aqui a Blue Hill Avenue. Aqui tem a Pleasant Avenue. Uma das... Das ruas mais... Perigosas aqui de Boston. Elas se encontram aqui. Se você pegar aquela Megazine ali ó. Aquela ali é a Megazine. Nós vamos dar um pulo lá. Vamos mostrar onde que ocorreu um... Um shooting né. Um tiroteio lá. Mostrar pra vocês. Aonde que desce. E ali tem a... Uma outra rua. Essa esquina aqui. A famosa. Que encontra... As... Cinco ruas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Com a Hampstead. Que tá ali como as... Mais perigosas. Que tem mais tiroteio aqui na região de Boston. Vou dar um pulo na Megazine ali. Vou mostrar pra vocês aonde que desce a Megazine. Por que que... Aqui é bem perigoso aí. Todo mundo fala. Que ela dá lá nos... Aqui a gente tá bem na divisa. A gente tá bem na divisa aqui com Dorchester. E... Essa aqui é a Megazine Street. A Megazine aqui também. Pouco tempo atrás teve uma casa aqui. A casa de número 90 nessa rua. Vou colocar a reportagem aí pra vocês. Um trecho da reportagem. Que ela... Ela... O pessoal passou. E mandou bala nela. Não foi uma vez não. Foi... Mais de duas vezes. Aqui é o... Os bequinhos aqui de... Aqui de Boston. A casa de número 90 vai ser bem no finalzinho aqui. Aqui. Pessoal, nós estamos chegando aqui. Hey, o... What's up, man? Hey, what's the dangerous part of Boston? Um... There's a couple of dangerous areas in Boston. You have Roxbury. You have Mattapan. You have Dorchester. Tenho a name of you. Over here I know that over here we are just next to Dorchester. Oh, yes. And you have all those guys over there that they call the Mathedon Mile. Oh, yeah. On Mass Ave. Yeah. A couple of things going on down there. You would say... Because Roxbury is funny. Because Roxbury, they have that section, that fourth hill, that's nice. Oh, yes. And then when you come to this section over here, it's a little bit dangerous, right? Oh, yes, sir. You got to be careful at certain times, especially at night. Really? You know, in the Dugly area or you go down towards, like, Tremont Street area. Some people, to me, that corner, Dudley, Blue Hill, Magazine, that is like the... What I would say, the intersection of death. Yeah, yeah. Well... Unfortunately, yeah, it does seem to be like that sometimes, you know? Yeah. Do you live over here in Roxbury or...? Oh, yeah. I live down the street in Roxbury, so... Yes. Do you already know everything and then you feel safety, right? Oh, yeah. How do you...? For me, I guess, because I'm born and raised down here, I kind of know everything and where to be, where not to be. So, I think that's pretty good. And there's a lot of great spots and things, too, as well, so... Hey, in Brazil, in Brazil, it's funny, because in Brazil, I cannot walk everywhere holding the camera like this, right? Over here in Roxbury, could I walk at night holding the camera like this? You could probably get away holding the camera in certain areas, but at night time, you probably would be stopped or questioned or, you know, yeah. What's your name? My name is Daniel. Alright, Daniel, thank you very much. Thank you, nice to meet you. Nice to meet you, too. Thank you. Thank you, guys. You can see that Dan, you know, Daniel, you know, he told him that there is a camera like... You know, he told him that there is a camera like a night, right? He told him that... The corner of the intersexual, the intersexual, the death, right? That some people here call the intersexual of the death. That's the corner of the corner. Look at this one. Look at this one. What is it? Like it is, like a living room, he told him that there is a camera like the camera like Like in Brazil, right? You're going to be questioned. He told him that he already live here in Roxbury, so he knows Os Os gueiros, né? Os pontos de andar Eles já tem Eles já tem consciência Mas Aqui é Complicado Uma pessoa vindo ali Número 90 Que teve E aí, beleza? O número 90 foi aqui Foi aqui que teve o tiroteio É um brazuca ali Cuidado pra você não ser assaltado aqui Tranquilo Eu sei, o tanto que é tranquilo Aqui, o número 90 foi aqui nessa casa aqui, pessoal Tem até umas marcas ali Lá em cima tem uma marca Tem até umas marcas aqui, ó Não sei se é Se é de tiro Mas se Mas se você for Sai fora daqui, né? Mas aqui direto Vai cair lá no Nós vamos dar um pulo lá Bem na divisa aqui Rocksboro com Dorchester É lá no Methodon Mile Pertinho do Da Cracolândia aqui de Boston Do Methodon Mile Tá bem ali do outro lado Vamos dar um pulo lá Pra ver como que tá lá hoje Passar aqui, ó É aí, pessoal Pertinho do O carro da polícia aqui, o pessoal ali. O que é o seu nome? Tina. Quanto tempo você morreu nessas estrelas? Há nove meses. Como você acabou nessas estrelas? Eu perdi o meu trabalho, perdi o meu apartamento. E terminou aqui. Eu estava em uma casa, mas eu estava em uma luta. Então eu fui para a casa. Você usa drogas? Sim. Que tipo de drogas você usa? Eu uso a Heroin. A Heroin? Sim. Qual é a sensação quando você aplica a Heroin? Algumas pessoas dizem que é uma blanqueta warm em um dia frio. Não, eu não tenho essa sensação mais. Porque eu já usei-o por muito tempo, que isso me faz bem. Você diz que você não tem sensação quando você aplica a Heroin em seu corpo? Eu ficava nervoso e você tem que ir para o banheiro muito. Então você acredita que você perdeu seu apartamento porque você começou a usar? Eu estava seco quando eu perdi meu apartamento. Sim? Sim. Mas quanto tempo você está usando drogas? Quanto tempo? Um ano. Um ano? Sim. Eu fui seco por quatro e meio. Sério? Sim. Por que Heroin? Eu sou uma enfermeira. Você é uma enfermeira? Eu estava. Sim. Como nós começamos a usar drogas? Um... É uma razão? Não sei se alguém me fez fazer, mas meu pai me fez isso. No ano de 31. Você é 31? Eu estava. Sim. Então você está usando há 14 anos? Sim. E qual é o plano de sua vida? Eu estou tentando fazer detox agora. Estou indo para a cama. Sim. E você vai voltar para... Tentar voltar para sua vida antiga? Sim. Sim. Quantos filhos você tem? 2. Eles são mais velhos. Eles sabem que você está nas ruas? O que eles dizem? Eles não têm nada a dizer. Não? Eles te ajudam? Sim. Não? Não mais. Eles já sabem. Como eles te ajudaram antes? Com dinheiro? Ou se eles te ajudaram? Não. São pequenas coisas. Como... Como é a sua... A sua rotina diária? A gente muda. A gente muda no dia a dia. Eu faço coisas diferentes todos os dias. Como agora? Eu saí para o trabalho todos os dias ontem. O que você fez hoje? Hoje é 3 horas. Hoje? Eu vejo que você tem três bolsas. Eu sempre tenho bolsas. Você sabe onde você vai dormir hoje? Não. Não. Não? Nunca sabe. Como você tenta imaginar? Você usa drogas no 8pm, 9pm, ou qualquer hora. No 10 o'clock. Você vai dormir na rua. O que? Não. Eu faço às 5, 6 o'clock. E eu estou bem para a noite. Sim? Sim. Mas... Eu dormo onde eu vou. Eu dormo em casa de amigos. Eu dormo em diferentes. Eu não sei o que eu vou fazer em 5 minutos. Sim? Sim. Ok, Tina. Você tem alguma coisa? Diga oi para as pessoas no Brasil. Oi, pessoas no Brasil. Não é tão fácil e maravilhoso aqui. De nada. Obrigado muito. Obrigado muito. Obrigado. Deus te abençoe. Você viu aí, pessoal, que ela falou que não é mole, não. é uma enfermeira. Ela falou que começou a usar drogas há 14 anos atrás. E... Ela falou que está usando drogas há 14 anos atrás e está tentando... Está tentando... Se limpar desse vício. Né? Olha, tem mais uma pessoa... Olá, o que é? Oi. Oi. Você mora nas ruas? Eu moro, sim. Sim? Quanto tempo você mora nas ruas? Estou vivendo aqui agora por seis meses. Só seis meses? Sim. Sim. E você vem aqui porque o vento... Sim. Ela falou... O seu nome? Meu nome é Nina. Nina, pessoal. O nome dela é Nina. Nina, é aqui porque... Vamos lá, pessoal. Como você chegou nas ruas? Como isso aconteceu? Eu estava na prisão... Essa última vez. E eu era para ir para uma casa soberana. E... E... Você pode falar um pouco mais? Sim. Eu era para ir para uma casa soberana. Mas minha irmã acabou ficando enferma. E não conseguia pagar. Foi a primeira, última... Insecuridade. Então... Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Então eu acabo de voltar para a mesma coisa que eu sabia. Como você era? Eu era 30 anos. Só 30 anos? Sim. O que tipo de droga você usa? Você usa... Heroine, cocaína... Ou tudo? Eu uso... Não tudo. Só heroine... E... E cocaína, sim. Cocaine? Sim. Por que as pessoas escolheram heroine... E sabendo que... É... Como... Faz você ter esse sentimento... Mas... Você sabe que é muito ruim para você, não? Bem... No começo você não sabe. Não? Não. E as pessoas tendem a aprender o mais difícil. Você não sabe o que você não sabe. Como anos você foi quando... Você teve o primeiro filme de heroine em sua vida? 23... 24? 23? Eu estava passando um bom breakup. Eu tive um amigo que sugere... Um bom amigo, claro. Um... Sugere... Que... Que isso fosse um sentimento mais intensa. E que isso fosse... Então... Eu vi que você é uma... Muito bonita mulher. E... Como é para você acreditar na rua? Com um monte de... Como... 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 Eles nunca... Eles nunca tentaram rapar você? Um... Não... Não per se... Mas eles fazem avanças. Um... Você sabe... Se você se senta em um carro... Quando você é com um homem... Você sabe... Eu me sinto... Eu me sinto... Tendo avanças disso... Tô... Me... Ou... Tô... Tô... Você vendas seu amigo? Sim. 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 Como... Quanto você te envia para vender seu amigo? Quanto você envia para vender seu amigo? Eu não quero... Não? Sim. Não... Isso... 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 Qual são essas marcas na sua cabeça? Eu vejo essas... Oh, essas são apenas escas de ser jovem. Só escas? Você já estava em janeiro antes? Sim. O que você fez? Eu fiz muitas coisas... Mas, principalmente, eu vi baterias... Quando eu estava com a influência. Sim? Você é de Boston? Sim. De Braintree. De Braintree? Ok. Ok, Nina. Obrigada. Duas mulheres que vocês viram ali. Duas mulheres simpáticas, né? Os dentes tudo já estragado. Não deve escovar dentes. Não deve ter uma higiene correta. Complicado. Fique imaginando o que que os filhos, os irmãos, os parentes... Fique imaginando o que que eles fazem, o que que eles pensam, como que eles ajudam. Então... Nossa Senhora! Muito complicado. Bem... Bem chateante. Vê isso aqui... Você olha para o lado e vê só carro bonito, carro bom... Mas... Aquele povo lá usando... Hoje ali estava parecendo um carnaval mesmo. Esse aqui tinha... Muito mais gente do que... Da última vez que eu vim aqui. Aqui nós estamos aqui, pessoal. Aqui é Dorchester e Roxbury. Praticamente aqui um do lado do outro. Complicado. O tiroteio que ocorreu há pouco tempo atrás, no mês de julho. Foi bem aqui na Brook Avenue. Com a Dudley. Foi bem nessa interseção aqui, ó. Aqui na... Que em Boston a maioria desses tiroteios ocorrem também por conta de droga, pessoal. Não é... É quase igual o Brasil também, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte... Tem muitas dessas coisas. Aqui também é tudo... Normalmente relacionado a droga. Brigas de gangues. Brigas de território. Aí, ó. Piqueira ali. Ao terra livre. É... Aplicado. Então, campada, gente fina. Tchack Skolvay ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Comentário. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal para ajudar o canal. Que esses vídeos dão muito trabalho para fazer. É um vídeo que realmente dá muito trabalho. E um vídeo que é bacana. Porque vocês vêm conversando com as pessoas em inglês. Você vê a história de algumas pessoas. E eu espero que se esses vídeos começarem a render bastante. Eu vou fazer muito vídeo nesse estilo. Que eu percebo que o pessoal gosta muito. Dá muito trabalho. Mas eu penso que o pessoal gosta. Beleza? Pessoal, vai ter um sorteio. Cinco prêmios de 500 reais. Meu Instagram está na telinha. Vai ser lá no meu Instagram. No dia 1º de outubro. Beleza? Pessoal, Tchack Skolvay ficando por aqui. Se inscreva no canal. Porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. Tchau. 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 Tchau.